A Embaixada do Brasil em Caracas está sendo reestruturada para retomar a oferta de serviços e ampliar o comércio com a Venezuela. Aos poucos, a Embaixada do Brasil em Caracas, capital da Venezuela, está retomando as atividades. Por enquanto, a missão diplomática brasileira está empenhada em dotar o local de condições de trabalho. Houve a primeira etapa de uma abertura da Embaixada formal, e a Embaixada já está aberta, mas é claro que nós estamos empreendendo lá uma remontagem completa. Completa não, porque nós tínhamos imóveis, mas é preciso reaparelhá-los e colocar em marcha o serviço. Brasil e Venezuela dividem uma fronteira de 2.200 quilômetros. O fluxo comercial entre os dois países atingiu o pico em 2012, quando as trocas comerciais chegaram a quase 6 bilhões de dólares. Desde então, houve queda de mais de 85% do fluxo comercial, por conta principalmente da crise política e econômica enfrentada pelo país vizinho. A Embaixada brasileira em Caracas foi fechada em março de 2020 pelo governo anterior. A relação entre Brasil e Venezuela foi retomada no dia 2 de janeiro, logo após a posse do presidente Lula. Entre 20 e 25 mil brasileiros vivem no país vizinho e podem ser beneficiados pela medida. Há expectativa ainda de retomada das relações comerciais entre os dois países. O que era interessante nesse comércio, que vai voltar a ser, é que havia um percentual muito alto de produtos industriais, que é uma exportação de alto valor agregado. O que era interessante nesse comércio? O que era interessante nesse comércio? O que era interessante? O que era interessante? O que era interessante? O que era interessante? O que era interessante?